Vejam pessoal, quero trazer aqui um vídeo alerta para vocês do perigo da montagem aqui no banco LifePel 4 Acabei me acidentando e também trazer para vocês uma solução que vai passar por uma simples arruela Vamos entender aqui a questão Um banco LifePel 4, 100 amperes, hora, 12.8 volts Liguei aqui no inversor de 1500 watts da Sui Power Estava fazendo um teste aqui com aquecedor, alta corrente, esse banquinho aqui é limitado a 100 amperes Então no máximo 1280 watts instantânea Basta multiplicar 100 amperes vezes a tensão do banco 12.8 volts que você teria os 1280 Mas para não forçar muito eu estava utilizando em torno de 800 watts, 77 amperes E eu me acidentei aqui, eu queimei o dedo agora, testando essa montagem aqui E aí o que foi que eu fiz? Eu estava testando aqui o balanceado ativo, a configuração da BMS E toquei aqui no parafuso entre as conexões da bateria e me queimei Ou seja, estava havendo um grande aquecimento aqui na montagem E isso eu utilizando as arruelas que vieram com as baterias indicadas para a montagem E aí nesses dois aqui eu já fiz a substituição dessas duas arruelas por essa aqui que eu comprei Em loja de material de construção E o que é que eu notei? Que essa aqui, ela faz a cobertura da área total aqui do bornezinho do suporte do parafuso da bateria Então essa, quando eu troquei aqui para o aquecimento Aqui ainda está as originais, ainda está aquecendo muito Vou mostrar para vocês aqui A câmera termográfica me ajudou a saber o que estava acontecendo E o dedinho aqui, que não sei se vai dar para ver, mas queimou e ainda está doendo para caramba Vou botar um creme aqui Mas vamos lá Vamos ligar aqui uma carga Tem um alicate amperímetro aqui Descer na escala de 1000 E vou usar a câmera termográfica para vocês verificarem Vamos ligar aqui O aquecedor na posição 1 Dá 800 watts, 79 amperes Já deve ter começado aqui a aquecer E a gente vai observando aqui o ponto de aquecimento Você vê que um terminal vai subindo, subindo 55, vai lá, aquecendo Já passou de 60, 70 graus E foi aí que eu me queimei 72, só vai subir até ferver Nesses outros aqui não Está 30, agora nesse aqui Olha, já está passando de 90 graus Vamos desligar aqui Aqui, olha, eu boto o dedo aqui perto Já está, essa peça está pegando fogo O aquecimento vem daqui Dessas conexões Então vou remover essa arruela Vou colocar outra e a gente vai testar novamente Chegou aí a quase 100 graus na hora lá Estava medindo, ainda está bastante quente Eu já desliguei 65, esperar esfriar Vamos trocar a arruela Para verificar aqui Só lembrando, pessoal Qualquer manutenção que vai fazer aqui Vamos desligar tudo, né Desligar aqui a carga Desligar o inversor Depois aqui a BMS Essa aqui eu desativei por aqui Desliguei tudo Quando a BMS desligou Agora é o que eu vou mexer aqui Nos terminais Vejam, pessoal Aqui já que eu vou colocar no local Você vê que ela cobre toda a área Aqui do alumínio As outras Tanto a que veio Com um fabricante Que são dois fabricantes diferentes Quanto o outro É menor A cobertura da área aqui Do aperto é menor Então tiramos essas aqui E colocamos essa maiorzinha aqui De alumínio Para poder dar o aperto necessário Vamos testar agora Agora retornar ao teste final, pessoal Inversor ligado BMS também já ligada Vamos Alicato posicionado Vamos ligar aqui a carga 800 watts de carga 77 Vamos ver se tem ainda Algum aquecimento anormal Tudo na base do 30 Normal Não queime mais o dedinho Nada Agora dá para usar 78 amperes 900 800 e poucos watts É para funcionar assim, pessoal Se ficar um pouquinho morno Tudo bem Bem pouquinho de nada Tanto é que vai passar aí Os mesmos 100 amperes Vai passar entre cada conexão Mas daquele jeito Que estava fervendo Aí não dá não Pode aquecer um pouco Mais dentro da normalidade Que é possível trabalhar com o dedinho Aí beleza Mais uma dica aí, pessoal Na hora da montagem Principalmente com esses parafusos assim Vamos sempre verificar a temperatura aí Se você não tiver a câmera termográfica Pode utilizar esses termômetros aqui Que já ajuda Mas não é normal O aquecimento excessivo aqui Uma temperaturasinha 30 e poucos graus 37, 38 Morninha bem leve Pela alta corrente aqui De 100 amperes Praticamente que vai circular Entre esses terminais aqui Beleza Mas nada de queimar o dedo Nada de aquecer bastante Aqui está normal Normal, normal, normal Belezinha Convertendo aí seus watts hora Em aquecimento no local correto Não nos terminais Essa era a dica aí De segurança para vocês Trabalhar com a montagem Seus bancos Life PO4 De segurança para vocês